Tá, eu tô aqui dentro da minha conta bancária, você tá vendo aqui do lado. Tô filtrando aí mais ou menos os últimos dois meses e meio. Vou aplicar, vou lá pra baixo e aí você pode ver aí embaixo mais de R$97.600 e poucos, operação câmbio. Isso aí foi um recebimento do Google. Depois mais pra cima tem uns menos aí, porque foi eu enviando pra minha conta, né, obviamente. Aí depois tem mais alguns maisinhos aí, essa parte verdinha aí. Mais R$29.000, mais R$18.000 e mais pra cima, mais recentemente, mais R$15.000, que é justamente o saldo que eu tenho agora no banco. E tudo isso daqui é recebimento do Google. O que eu vou mostrar aqui pra você nesse vídeo é exatamente quais são as duas melhores formas de você ganhar dinheiro com o Google trabalhando de casa, que é o que eu faço. Bom, aqui é o Dioba e como eu falei nesse vídeo daqui, eu vou te ensinar duas formas de você ganhar dinheiro com o Google. E o lance é que eu tenho um carinho muito especial com o Google. Não só porque hoje eu ganho um bom dinheiro deles, mas também porque quando eu tava começando lá em 2015, quando eu comecei a trabalhar na internet, quando eu comecei a trabalhar de casa, o Google foi uma das primeiras estratégias que eu usei, foi uma das primeiras plataformas que eu usei, que me deu um bom dinheiro. Eu lembro que logo no começo eu ganhei ali entre R$15.000 e R$20.000, não lembro exatamente. E eu usei esse dinheiro pra adquirir mais conhecimento, pra comprar cursos, estudar mais sobre como ganhar dinheiro na internet. Enfim, se você acompanha aqui o canal, você sabe que isso deu muito certo. E por isso, uma das coisas que eu gosto de fazer aqui é justamente compartilhar as coisas que eu aprendi, compartilhar o que eu faço, pra que mais pessoas tenham essa chance aí também de mudar de vida com a internet da mesma forma que eu mudei. E se você tá se assustando aí, tá, do valor que eu falei aí de R$15.000, R$20.000, que eu usei pra alavancar os meus negócios na internet, não se preocupe, tá, o que eu vou te ensinar aqui. Dá pra você começar com pouquíssimo ou com nada até. Então, se você não conhece aqui o canal, já se inscreve aí, cara, porque aqui, aqui a gente tem conteúdo de verdade. E conteúdo de verdade, você não fica aqui só, o que é KKK falando, não, você dá onde? Na tela do computador. Então, vamos aqui pra tela do meu computador. Inclusive, peço desculpa aí, essa minha voz é porque eu tô doente. Espero que não seja a doença lá, que eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube vai ter a minha monetização. Enfim, vamos aqui pro vídeo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como ganhar dinheiro no Google, mesmo sem aparecer, a forma menos difícil, tá, você vai entender porque isso daqui tá escrito assim, menos difícil. Como eu ganhei R$190.000 no Google, nos últimos 12 meses, eu vou mostrar aqui tudo pra você, tá? Vou mostrar as provas e tal, porque eu sei que tem gente que não acredita, infelizmente, não, mas faz parte. E também vou mostrar aqui a forma mais fácil e rápida de todas, mesmo que você esteja começando do zero. Inclusive, uma coisa muito engraçada, né, isso daqui que eu coloquei, porque a gente não para pra pensar nisso. Mas você sabe como é que o Google ganha dinheiro? Pare aí pra pensar se você já comprou alguma coisa do Google. A gente não entra numa loja assim e compra alguma coisa do Google e tal, né, não é muito comum. Isso porque a principal fonte de renda do Google vem de um dos ativos mais importantes do mundo, uma das coisas que mais gera dinheiro, tá? E eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, você vai entender tudo, não se desespere. Mas vamos lá, vamos lá. Qual é a primeira forma de ganhar dinheiro com o Google? Se você conhece aqui o canal, tá? Se você já acompanha aqui, você já tá mais familiarizado com isso daqui. É uma forma bem comum pra quem já entende como funciona o dinheiro na internet. Mas o lance é o seguinte, fica aqui, tá? Presta atenção, porque como eu disse, a segunda forma também é algo muito importante, tá? É algo que literalmente mudou a minha vida. E também essa primeira forma aqui é uma das formas que eu ganho dinheiro pra caramba, você vai ver aqui, tá? É algo que vale muito a pena fazer. Mas vamos lá. A primeira forma é justamente o Google AdSense. Eu tinha deixado escondidinho pra você não fugir, cara. Ah, eu te conheço. E pra quem não sabe, o que é o Google AdSense? Vou explicar agora exatamente o que é. Google AdSense é uma plataforma do Google para anunciantes. E funciona assim. Você, você anunciante, paga ao Google, tá? Você dá dinheiro pro Google pra o Google mostrar o seu anúncio nos cantos, tá? Então, Google, pega aqui meu anúncio e mostra o meu anúncio pras pessoas. E como é que isso funciona na prática, tá? Eu vou explicar agora como isso funciona na prática. Funciona de duas formas. Uma delas é com blogs. E como é que é isso, Diogo? Onde é que tá o anúncio no blog? Eu abri aqui dois exemplos, tá? Tem esse exemplo aqui. Receita de que é isso? Macarrão vegano. Que interessante. Tem aqui, olha só, como é que faz o macarrão, beleza? E olha só isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui? Se você clicar aqui em cima, ó. Anúncios Google. Olha só. Isso daqui também, o que é isso, Diogo? Se você clicar aqui, anúncios by Google. Então, o que é que tá acontecendo aqui? Essa empresa, qual era a empresa? Essa empresa aqui, Adobe. Adobe tá pagando ao Google, tá? Pro Google mostrar o anúncio dela aqui. E o Google reparte esse dinheiro com o dono do site, tá? O dono do site que tem uma conta no Google AdSense, tá? Essa aqui é uma das formas. Eu peguei esse site aqui como exemplo e peguei esse daqui também como exemplo. Como saber se o abacate está estragado? Se você rolar aqui a página, você vê, ó. Já tem um bem aqui na cara. Vamos clicar aqui, ó. Ads by Google já apareceu aqui. Esse daqui, será que é do Google também? Vamos clicar aí do Google. Enfim, tem vários aqui, tá? Como esse site ganha dinheiro. De novo, tem alguém pagando ao Google, tá? Pra mostrar isso daqui. Pro Google mostrar isso daqui. E aí o Google reparte esse dinheiro com os donos dos sites, tá? Tem uma estatística aí, não lembro onde foi que eu vi, mas hoje o Google AdSense, que é essa plataforma aqui, está em aproximadamente 90% dos sites na internet. Ou seja, anunciar no Google AdSense, tá? É uma das formas aí de você alcançar muita gente. E, pra quem é o dono do blog ou do site, é uma forma de você ganhar dinheiro. Você faz lá a sua parceria com o Google e tudo mais, pra ele mostrar esses anúncios no seu site e dividir esse dinheiro com você, tá? Essa aqui é uma das formas de você ganhar dinheiro com o AdSense. A segunda forma, essa daqui eu tenho certeza que você está mais familiarizado, é com o YouTube. E como é que funciona no YouTube? Muito fácil. Com certeza você já viu isso daqui, tá? Sabe quando você vai assistir um vídeo e aí aparece esse anúncio chato que você tem que esperar 5 segundos pra pular? Ah, eu vou dar o play aqui, ó. Tem que esperar 5 segundos pra pular. E isso daqui também tem alguém, tá? Esse cara aqui, Trader Training, esse cara aqui está pagando ao Google pra o Google mostrar os anúncios dele. E o Google está colocando esse anúncio aqui no YouTube e repartindo o dinheiro aqui que foi investido, está repartindo o dinheiro que essa pessoa pagou com o criador de conteúdo. Nesse caso aqui é o Primo Rico. E olha só que legal, cara. Eu vou mostrar aqui pra você bastidores desse canal que você está assistindo aqui agora, nesse momento. Nos últimos 12 meses, eu ganhei quase 200 mil reais com o Google AdSense do YouTube, tá? Então, aqui está o meu canal. E vou fazer uma coisa, cara. Eu vou pedir para os meus editores não cortarem essa parte aqui porque da última vez que eu mostrei isso daqui, aparentemente esse é um resultado tão bom que as pessoas não acreditaram. Quer dizer, a maioria acreditou, né? Porque o pessoal aqui já me conhece. Mas teve um cara que não acreditou e ele falou, ó, você pode ver que ele está modificando o código fonte da página. Eu não sei nem como é que faz isso. Mas enfim, vou filtrar aqui, ó. Os últimos 28 dias. Primeiro, deixa eu mostrar aqui. Visão geral do canal. Você pode ver aqui, ó, quantas visualizações eu fiz, quantos dados de inscritos, quanto eu ganhei aqui, tudo isso nos últimos 28 dias. Eu vou abrir aqui, ficar mais fácil. Eu vou mostrar aqui primeiro, tá? Todo período, né? Os últimos 365 dias. Aí tem aqui, ó, quantos inscritos eu ganhei no último ano, quantas visualizações eu fiz. E tem aqui, qual foi a minha receita estimada, tá? Então, deixa eu clicar aqui em receita e pronto, está aqui aberto. E você pode ver, ó, olha só isso aqui, cara. Olha só isso daqui. 857 num dia, mil e pouco no outro. Aí tem uns dias que são mais caidinhos, não tem problema aqui. Enfim, ultimamente aí, aparentemente isso aqui foi um recorde, né? 1.323,04 centavos. Aparentemente, se você olhar aqui, é o pico mais alto, cara. Ai, que legal, olha só. Então, bati aí o recorde e aqui está o meu CPM, que foi basicamente isso daqui que o cara não acreditou, né? Porque é um CPM muito alto. E se você não sabe o que é CPM, tá? Não se preocupe. Caso você seja youtuber, caso você queira entender o que é que eu faço, tá? Para conseguir ter um resultado tão legal aqui com o AdSense, eu tenho um outro vídeo, deixei aqui no canal também, está aqui na descrição, onde eu ensino os dois hacks que eu uso para ter um CPM acima da média e para ganhar esse dinheiro aí com o AdSense, tá? O link está aqui na descrição. Então, resumindo tudo isso daqui, antes de falar a segunda forma, tá? Relaxa aí, relaxa aí. Você vai entender. A segunda forma, ó, vou dar um spoiler aqui, vou dar um spoiler aqui. A segunda forma, a segunda forma, você consegue fazer mesmo sem ter site, sem ter canal no YouTube, sem lista de clientes, sem aparecer, sem gravar vídeos, tá? Então, segura aí que eu vou falar isso aqui para você já já, tá? Então, vamos lá. Resumindo, resumindo, como funciona ganhar dinheiro com o AdSense. Você ganha por impressão dos anúncios, tá? Ou seja, via de regra, via de regra, quanto mais visitas no seu site ou visualizações nos seus vídeos você tiver, mais dinheiro você ganha. E por que eu falei via de regra? Porque não é sempre assim, tá? Por isso que eu tenho esse outro vídeo aqui onde eu explico com muito mais detalhes sobre os meus ganhos aqui no AdSense. Aquele dinheiro que eu mostrei no começo, tá? Do saques veio daqui, tá? Esse dinheiro daqui é... Enfim, você entendeu? Aquele dinheiro era eu sacando esse dinheiro aqui que eu ganhei do AdSense. Não todo, né? Porque isso daqui foi nos últimos 12 meses e eu já saquei pra caramba. Eu acho aquilo ali foi uns, sei lá, uns 6 meses. Não lembro. Mas enfim. E antes de eu falar qual é a próxima forma que é bem mais acessível pra todo mundo, eu quero falar aqui algumas desvantagens super entre aspas, tá? E por que eu coloquei isso aqui entre aspas? Porque sinceramente, tá? Vou ser muito, muito sincero agora. Me diga aí qual é o emprego que você conhece, qual é a faculdade que você conhece, que você sai e tem a chance de ganhar isso daqui. Me diga aí qual é o negócio que você pode abrir com baixíssimo investimento. Tipo, eu comecei no YouTube usando a câmera do meu celular, usando a minha janela como iluminação. Enfim, me diga aí qual é o tipo de negócio que você consegue começar, tá? E tem um resultado tão legal como esse daqui. Sinceramente, quando alguém fica tipo ah, mas sei lá o que a internet é ruim por causa disso, daquilo. Sinceramente, eu não conheço nada tão acessível pras pessoas quanto a internet, tá? Não é à toa que hoje você vê aí tanta gente ganhando dinheiro porque tem gente que continua vivendo como se o mundo ainda fosse nos anos 90 e insiste em fazer sempre as mesmas coisas e por isso não tem resultado. Mas enfim, vamos lá. Quais são as desvantagens aqui? Tem que ter um site, tá? Para algumas pessoas isso é uma desvantagem. Alimentar o site, criar conteúdo e tudo mais, beleza. E o bom de ter um site, tá? Que você pode fazer sem aparecer. Tem que gerar milhares de visitas e tem que bater a concorrência do YouTube. O que significa isso? Quando você pesquisa alguma coisa no Google, por exemplo, isso daqui, ó. Nesse caso aqui não apareceu. No caso de receita, só porque eu falei. Mas muitas vezes aparece um monte de resultado aqui que são vídeos, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui ao vivo para a gente achar isso. Deixa eu pensar alguma coisa aqui. Pronto, como tirar fotos boas? E aí você vai ver que tem aqui esses resultadinhos já aqui, beleza. E ó, um monte de vídeos já. Então, quando você tem um site você está aparecendo depois dos vídeos e aí você tem que vencer essa concorrência aqui também. Isso atrapalha um pouco, mas nada que vai acabar com o seu site, tá? Não se preocupe. Se for no YouTube, você geralmente precisa aparecer, tá? Dá para você criar conteúdo sem aparecer. Eu acho que dá bem mais trabalho e é um trabalho desnecessário. E dependendo do assunto do canal, você precisa de milhões de visualizações por mês, tá? E não é qualquer um que consegue fazer ali milhões de visualizações o tempo todo, tá? Não é uma coisa tão simples assim. Tem a minha estratégia aqui que é uma estratégia totalmente diferente. Uma estratégia onde você ajuda as pessoas. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui no canal onde eu explico sobre ela que é a estratégia que eu uso também para ganhar dinheiro na internet. O link está aqui na descrição. mas enfim, se você tentar ganhar dinheiro usando o YouTube da forma tradicional e tudo mais, você vai precisar ter milhões de visualizações. Agora, agora a gente vai para a parte boa, tá? Vai começar aqui. Vai começar aqui. Qual é a segunda forma de você ganhar dinheiro no Google sem precisar de site? Sem precisar de lista de cliente? Sem precisar aparecer? Sem precisar gravar vídeos? Sem precisar de milhares de visualizações? Está curioso, né? Está curioso? Mas eu só vou falar se você deixar o seu like, cara. Esse tipo de vídeo aqui para você são só alguns minutos, mas dá um trabalho absurdo para fazer, tá? Eu tenho que preparar esse documento, tem a parte de edição, tem que gravar aqui. Eu estou gripado, talvez seja aquela doença lá. Eu acho que não é não, não estou com todos os sintomas. Mas enfim, essa é a esperança falando, não é não. Mas enfim, então só deixa um like aí, cara. De graça assistir isso daqui não custa nada. Vamos lá. Qual é a segunda forma? Presta atenção nisso daqui, tá? Presta atenção nisso daqui. A segunda forma é através do Google Ads para afiliados. Joba, pelo amor de Deus, o que é Google Ads e o que é afiliado? Relaxa, senta aí confortavelmente que eu vou explicar agora. Como eu falei, o que eu vou explicar agora, tá? Foi o responsável para eu fazer ganhar ali meus primeiros 15, 20 mil reais na internet, não lembro exatamente quanto foi, mas isso daqui, tá? Foi o estopim, olha só essa palavra agora, o estopim para eu mudar de vida, tá? E conseguir hoje em dia trabalhar de casa e ganhar dinheiro na internet. Então, preste atenção nisso daqui, tá? Gruda o olho. Afiliado, o que é isso? Seguinte, tem gente, tem gente que cria produtos, tá? Tem esses produtos e essas pessoas são os produtores e os produtores precisam de ajuda para vender esses produtos. Quem que os produtores podem chamar nesse momento? O afiliado, tá? O afiliado. Então, a plataforma que eu uso é essa daqui, a Hotmart, você pode ver aqui alguns dos resultados, 6 mil reais no dia, um dia ruim, um dia péssimo, 1.400, esses dias aqui foi mais ou menos quando começou o problema aí do vírus e tal. Então, tive aí uns dias piorzinho, mas aqui tá ok, tá ok, tá ok. E aí, como funciona essa plataforma? Se você vier aqui em mercado, isso aqui tá aqui porque tá perto da Pásco, mas você vem aqui, ó, os mais quentes. Procura aqui os mais quentes. É só a título de exemplo, tá? Aqui dentro, aqui dentro, tem vários produtos. E que tipo de produto é esse? Esse daqui, esses daqui, meus queridos, são infoprodutos. produtos que vendem informações, são produtos digitais. E justamente por isso, não tem custo alto com produção, com entrega, com estoque, enfim. Ou seja, o que é que acontece aqui? As comissões costumam ser bem altas. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Esse daqui, Dieta de 17 dias, esse exemplo aqui mesmo. O produto custa 47 e a sua comissão é 25 reais. Olha só que interessante isso. Ou seja, quando você é um afiliado, tá? Você se afilia aqui, você recebe um link, um link. E se alguém clicar nesse seu link e comprar o produto, tá? Você recebe um link que manda para a página de venda. Se alguém comprar pelo seu link, você vai receber essa maravilhosa comissão. E aí tem produto de comissão de 25, de 50, de 100, de 200, de 300, enfim. O céu é o limite. E como é que funciona essa estratégia, tá? Como é que você junta o Google Ads com essa estratégia? Para isso, a gente precisa entender o que é Google Ads, né? Google Ads, olha só, cara, como é simples. Não foi aqui não que eu pesquisei. Foi aqui. Aqui. Eu pesquisei aqui. Receitas Veganas. Pesquisei em inglês porque quando eu pesquiso em português, já que eu moro fora do Brasil, não aparece quando eu pesquiso em português. Então eu pesquisei aqui Receitas Veganas em English. E aí apareceu... E aí apareceu aqui, ó. Anúncio, anúncio. Isso daqui são anúncios do Google Ads. Presta atenção. Não estou falando mais do Adsense. Isso aqui é Google Ads, tá? Coisa diferente. Ads, A-D-S só. Então, você, você sentado aí, você pode criar o seu próprio anúncio, cara. E sabe que link você pode colocar aqui? Adivinha que link você pode colocar aqui? Você pode colocar o seu link de afiliado. Então, por exemplo, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso. Estou só dando um exemplo aqui. Você tem que analisar bem qual vai ser o produto antes de fazer isso, tá? É só um exemplo. Tem produtor que não deixa fazer isso. Então, não saia fazendo isso loucamente. Só um exemplo. Vamos dizer que esse aqui, dieta de 17 dias. Dieta de 17 dias. Vamos supor, tá? Que tá esse produtor aqui vendendo. Tem uma galera danada e tal. Todo mundo vendendo esse produto aqui. Todo mundo vendendo. Mas, algumas pessoas acabam não comprando na hora. E essas pessoas vão no Google e pesquisam. Dieta de 17 dias. Então, por exemplo, vamos botar aqui um Ctrl V e pesquisar. Dieta de 17 dias. O que você pode fazer, meu querido telespectador? Não é telespectador, que não é televisão. Será que... Enfim, o que você pode fazer, meu querido espectador, é criar um anúncio e colocar o seu link de afiliado aqui, ó. Isso daqui, muito provavelmente, esses daqui são links de afiliado. Ou seja, tem afiliado fazendo isso daqui neste exato momento e poderia ser você ganhando dinheiro. Então, o que você pode fazer é simplesmente ser a ponte entre quem pesquisa e quem tá vendendo. Então, tem um cliente que tá aqui no Google pesquisando, tem um produto e você pode simplesmente colocar o seu link de afiliado aqui. E foi assim, meus queridos, que eu fiz ali os meus primeiros 15 mil reais como afiliado e depois eu comecei a ganhar mais dinheiro ainda fazendo isso daqui. Porém, porém, tem duas formas de você fazer isso, tá? Tem a forma certa e tem a forma errada. Como eu sou muito legal, eu preparei um presente pra você. Aqui na descrição desse vídeo, um dos links que eu vou deixar é um link meu explicando como anunciar no Google Ads para afiliados do jeito certo, tá? O link tá aqui na descrição. Então, se você quer aprender a ganhar dinheiro no Google fazendo isso daqui, corre lá e vai aqui no link da descrição. Lembrando que esse vídeo deu um trabalhão pra fazer, cara. Tô aqui doente. Só deixa um like aí e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que também quer ganhar dinheiro na internet ou que quer ser empreendedor e assim como eu no passado não tinha muito dinheiro pra começar a fazer isso. Eu sou o Joba, eu vejo você daqui a pouco no próximo vídeo e tchau!